Música Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal deste sábado 17 de setembro. Os Jogos Paralímpicos terminam neste domingo e a previsão é de um fluxo grande no aeroporto internacional da capital carioca. O investimento total nos projetos de acessibilidade ultrapassa os 5 milhões de reais. Cerca de 62 mil passageiros, 350 voos, sendo 8 fretados para o exterior. Essa é a previsão do movimento no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira. A recomendação é que os passageiros cheguem mais cedo para evitar transtornos. Para voos internacionais, cheguem no aeroporto com 5 horas de antecedência e voos domésticos com 2 horas de antecedência. Para atender a procura, são 174 balcões de check-in no aeroporto, mas os atletas vão poder antecipar o serviço na própria Vila Paralímpica, entre domingo e terça-feira. Serão montados 65 balcões, onde eles podem despachar a bagagem com antecedência e emitir o cartão de embarque. E quando eles chegarem aqui com o check-in já pronto, seguem direto para o portão de embarque. Lá dentro, eles passam por inspeção manual, sem a necessidade de cruzar o raio-x. Para atender a tantos passageiros com necessidades especiais, o terminal investiu 5 milhões e meio de reais em acessibilidade nos últimos anos. Foram construídos novos elevadores, piso tátil e totes com mapa de localização, adaptados para quem não enxerga. Dona Neider, que embarcou para Belém do Pará nesta sexta-feira, aprovou a acessibilidade do aeroporto. Ah, muito bom, tudo muito bem adaptado. E olha, nessa edição dos Jogos Paralímpicos, o Brasil subiu ao pódio 60 vezes. Conquistamos 12 medalhas de ouro, 25 de prata e 23 de bronze. Estamos em oitavo lugar na classificação. Mas ainda temos chances de medalha. Hoje, às cinco da tarde, os meninos do futebol de cinco disputam a medalha de ouro, categoria em que só o Brasil conquistou o primeiro lugar. Nas três edições da modalidade em Jogos Paralímpicos, o Brasil venceu todas. E Daniel Dias, da natação, pode conseguir um feito inédito. Se faturar mais duas medalhas, ele se torna recordista de pódios paralímpicos entre os homens. Vamos continuar na torcida. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. A gente se vê. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.